E ela duvidou que nós ia voltar, mas tá de volta, muito marqueta, gravizando Voltei, vou te amassar não se iludir, ilusivo, pode sentar não abusi Fica de quatro exibindo esse look, mas depois não me perturbe Senta devagar tirando a calcinha da Gucci, bem de coletivo eu vou sentar ninguém assustivo Ela que é brau, senta devagar em cima do meu nada diferente, sou tão normal Rebolando enquanto fumo natural, foca nessa bitch tão feliz Pra confirmar se liga só o que eu fiz, tô pela favela pilotando a PCX Tá aqui na amiga dela tudo que eu sempre quis Voltei, vou te amassar não se iludir, ilusivo, pode sentar não abusi Fica de quatro exibindo esse look, mas depois não me perturbe Senta devagar tirando a calcinha da Gucci, bem de coletivo eu vou sentar ninguém assustivo Ela que é brau, senta devagar em cima do meu nada diferente, sou tão normal Rebolando enquanto fumo natural, foca nessa bitch tão feliz Pra confirmar se liga só o que eu fiz, tô pela favela pilotando a PCX Tá aqui na amiga dela tudo que eu sempre quis Voltei, vou te amassar não se iludir, não se iludir, não se iludir, não se iludir Não se iludir, ilusivo, pode sentar não abusi Fica de quatro exibindo esse look, mas depois não me perturbe Senta devagar tirando a calcinha da Gucci, bem de coletivo eu vou sentar ninguém assustivo Ela que é brau, senta devagar em cima do meu nada diferente, sou tão normal Rebolando enquanto fumo natural, foca nessa bitch tão feliz Pra confirmar se liga só o que eu fiz, tô pela favela pilotando a PCX Tá aqui na amiga dela tudo que eu sempre quis Voltei, vou te amassar não se iludir, não se iludir, não se iludir, não se iludir Pode sentar não abusi, fica de quatro exibindo esse look, mas depois não me perturbe Senta devagar tirando a calcinha da Gucci, bem de coletivo eu vou sentar ninguém assustivo Ela que é brau, senta devagar em cima do meu nada diferente, sou tão normal Rebolando enquanto fumo natural, foca nessa bitch tão feliz Pra confirmar se liga só o que eu fiz, tô pela favela pilotando a PCX Saquei na amiga dela tudo que eu sempre quis